Olá, curiosos! Tudo bom com vocês? Hoje, muitas pessoas dedicam sua vida a bater recordes e entrar no famoso livro dos recordes, o Kinesbook, mas isso não é uma tarefa nada fácil. Vamos ver agora alguns recordes incríveis, que são praticamente imbatíveis. Em primeiro lugar na nossa lista está um recorde que me cheira um pouco estranho. Embora alguns dizem que o dono desse recorde deveria ser aquele famoso apresentador da Globo, o Luciano Huck, o turco Mohamed ganhou o posto de pessoa mais nariguda da face da terra, com insuperáveis 8,8 centímetros. Esse é um recorde bem difícil de se bater. Mas o que você acha? Quem deveria ser o dono desse recorde? Mohamed ou nosso querido apresentador Luciano Huck? Deixe a sua opinião nos comentários. Em segundo lugar da nossa lista está o britânico Gary. Esse rapaz é o verdadeiro homem elástico. Em outubro de 1999, lá nos Estados Unidos, ele bateu o recorde de pessoa que consegue esticar mais a pele. Ele foi capaz de esticar a pele do estômago em um comprimento de 15,8 centímetros. Gary consegue fazer isso porque ele tem uma síndrome rara, que afeta sua pele, ligamentos e órgãos, dando a ele o título de homem elástico. Realmente é um recorde bem difícil de ser quebrado. Quando você pensa na pessoa mais rápida do mundo, quem vem à sua mente? Se você pensou no Bolt, você errou. Tá bom vai, o Bolt pode até ser o homem mais rápido do mundo usando as pernas, e ser o dono do recorde dos 100 metros rasos, quebrando esse recorde três vezes ao longo da sua carreira. Mas comparado com o japonês Kenichi, o Bolt é bem neto. Kenichi, em 2013, foi nomeado pelo Guinness World Records como o homem mais rápido do mundo, a correr de quatro, com as mãos no chão. Por essa você não esperava, não é mesmo? Kenichi, ele correu 100 metros em apenas 18,58 segundos, e ele diz que se inspirou nos macacos para conseguir quebrar esse recorde. Talvez você deve estar se perguntando, por que esse japonês maluco quis quebrar um recorde correndo como um macaco. Devido a sua postura corporal, seus colegas de escola chamavam ele de macaco. Ao invés dele ficar chateado ou deprimido, ele decidiu aprender a correr como um macaco, e se esforçou muito. E aí, pra você, quem é o homem mais rápido do mundo? Agora, pro quarto lugar da nossa lista, nós aconselhamos a você que tem entomofobia a fechar os olhos, porque esse recorde é um tanto nojento. Em 2007, um garoto de 11 anos, chamado Finn, manteve durante 10 segundos 43 caramujos em seu rosto. 7 caramujos a mais do que o recorde anterior. Agora eu me pergunto, quem vai querer quebrar esse recorde? Em último lugar nessa lista, eu confesso que só de pensar eu começo a chorar. Jane, mais conhecido como Space Cowboy, quebrou um dos recordes mais doloridos. Ele puxou um total de 411 quilogramas, entre pessoas e um triciclo agarrado nos olhos. Mas você acha que ele parou por aí? Não, o Space Cowboy também é o dono de 44 recordes mundiais, que inclui malabarismos, com motosserras, engolir mais espadas debaixo d'água e o maior número de maçaricos apagados com a língua em um minuto. Seu recorde de engolir 17 espadas em 2009 foi votado pelo Guinness World Records como um dos 100 melhores recordes de todos os tempos. E ainda assim ele quebrou esse recorde várias vezes. Atualmente ele consegue engolir 27 espadas ao mesmo tempo. Não sei vocês, mas acho que ninguém vai ser capaz de quebrar esses recordes. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.